Olha, um casal de irmãos foi preso após assaltar uma farmácia em Franca. A dupla alugou uma réplica de pistola para cometer o crime. Vê! Essa foi a réplica de pistola usada durante o assalto. Mais de 700 reais levados da farmácia foram recuperados pela polícia militar. O roubo aconteceu em um estabelecimento comercial que fica na Avenida Presidente Vargas. Para falar sobre essa ocorrência, vou conversar com o Tenente Rodrigo Passagem Luiz, da Polícia Militar. Tenente, como vocês conseguiram chegar a ter esses bandidos? Recebemos a informação de que a farmácia havia sido roubada, porém sem mais nenhum dado. As pessoas teriam se invadido a pé, de bicicleta, de carro. Realizamos o patrulhamento. Então o cidadão que não quis se identificar, ele avistou os dois e achou muito estranho a postura deles. E ligou, informando os fatos, que eles estavam pela Avenida 7 de Setembro. Eu já estava próximo, já estávamos próximo, fizemos o patrulhamento. E foi possível abordá-los na Avenida 7 de Setembro já mesmo. E os dois, ao serem abordados, um deles já confessou, a mulher já confessou, que estava com o armamento e o dinheiro nas vestes. Portanto, após o roubo, o homem e a mulher, que são irmãos, teriam fugido a pé. Isso, se evadiram a pé, fugiram a pé pela Avenida 7 de Setembro. Essas duas pessoas têm passagens pela polícia? Possuem passagens criminais. Os procedimentos agora, quais são, tenente? O conhecimento está sendo apresentado aqui na Central de Polícia Judiciária. Será realizado flagrante e ambos permanecerão presos. Agora, tudo que foi levado da farmácia foi recuperado? Sim, a vítima, o gerente da farmácia, já se encontra aqui pela delegacia e já será devolvido para ele o dinheiro que foi levado à farmácia. Além desse casal confessar o roubo, a vítima reconheceu também? Também reconheceu. Inclusive, temos informações de vários roubos que ocorreram nos dias anteriores que era um casal que estava fazendo, um casal, um homem e uma mulher. É muito provável que tenha sido eles. Por isso é importante a polícia na rua, esse patrulhamento preventivo, né, tenente? Isso, muito importante. É muito importante também o cidadão realizar esse contato com a polícia militar, passar as informações que avisam. Inclusive, eu gostaria de acrescentar até em conversa com ela aqui, ela disse que ela realizaria todos os roubos que fossem possíveis durante essa semana, que essa arma era alugada e que ela realizaria todos os roubos que conseguisse essa semana para poder pagar a arma e ficar com o dinheiro que sobrasse. Mas a casa caiu, né? A casa caiu. O homem e a mulher, que são irmãos, foram trazidos aqui para a CPJ, a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Eles foram autuados em flagrante por roubo e presos. A arma foi apreendida e o dinheiro devolvido para o proprietário. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freires de Franca. Muito obrigado, Cássio. O nosso famoso Beissola, que entra em férias hoje, né? E o Beissola volta só daqui 15 dias. Que folga para o Beissola, hein? O bom trabalho da polícia, e eu sempre falo, só a Record mostra. Você está vendo? Os irmãos foram lá, assaltaram a farmácia. Pouco tempo depois, a poucos metros da farmácia, a polícia foi lá e grampeou os dois. Acabou a conversa. Pegou a arma de brinquedo, pegou o dinheiro, devolveu e acabou. É igual aquele brinquedo que tem nos parques de diversão. Põe a cabeça para fora, você bate assim e recolhe, né? A polícia faz as pegas. Já pegou, já vai para a faca. Tentou, a polícia vai para cima e já pega na hora. Não tem conversa, né? Parabéns ao trabalho da polícia. Reconhecido só pelo Balanço Geral, só pela Record.